Foram tantas indiretas, eu nem percebi E o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia minhas queixas, nunca me dizia não Nunca disse seu estapa no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos sabiam que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava Eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até algum segredo Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei Caladinho, caladinho Cala, São Paulina E agora como vi, o passado assisto Quando batia a saudade, quase não desisto Mesmo estando muitas vezes Cala a minha dor Mesmo sendo amigo, quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei E alguma forma, pra sempre guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra sempre guardei Só mais duas, tá não?